Alexandre XRE300 Estamos mais uma vez aqui na cidade de Penedo Estado de Alagoas Próxima margem do rio São Francisco É a terra do Carlinhos Maia O cara faz sucesso no... O cara ficou rico no... Fazendo... Fez sucesso no Instagram Só falando... Tô brincando no Instagram né Postando as histórias Da vida real Com uma certa dose de humor O cara é inteligente Do jeito dele Aqui no Youtube do jeito que eu faço Do jeito que eu gravo Não... Não rende dinheiro não viu Nem se iluda É coisa aí de... De quatro a cinco dólares... Por mês E olha lá Mais uma placa aí de... Indicação da cidade de Penedo Aqui ainda estamos na... Na... Na parte... Longe do centro né Na periferia Olha aí o IF Campus Penedo Não devo muito ao IF Que na época que eu estudei não se chamava assim... Se chamava ETFPR No caso lá de Pernambuco O boyzinho aqui atrás a gente tá vendo no grau Isso é uma doença velho Contagiosa né Se seguindo em frente você vai pra Arapiraca também Teve um... Um Moto Fest No caso eles chamaram de Moto Agreste né É um Moto Fest que tem lá em Arapiraca Foi sexta, sábado e domingo Hoje é domingo né Mas... Praticamente o pessoal vai... Vai embora no sábado Ou hoje pela manhã né Nós já estamos à tarde São dezesseis horas T Halos O solzinho está de rachável Estamos no mês de fevereiro Em pleno carnaval Está para lá Com a tua doideira Tem um laçador Na Recife tinha um restaurante também chamado Laçador Mas acho que não tem nada a ver com isso aí Boa viagem Carapiraca à direita Então não vai dar uma paradinha aqui Para se orientar Eu acho que vai mudar de faixa Vamos cortar o vídeo aqui e valeu Obrigado a todos